Bom dia, meu nome é Ricardo, bem-vindo então à apresentação sobre a linguagem de mobile services. Eu sou licenciado em engenharia eletrotécnica, estou neste preciso momento, estou só para o zero aqui. Eu sou licenciado em engenharia eletrotécnica, trabalho atualmente em um curso chamado Direito IP, sou trabalhador lá há cerca de 8 anos e tenho preferência pela integração dos serviços. Ok, portanto, vamos falar sobre a Azul Mobile Service, como estou ali a montar na espera. Vamos abordar temas como data storage, temas como autenticação, códigos que podem extender do lado do servidor, testar mapping, possibilidade de colocar tudo isto sobre um sistema de source control, vou-vos mostrar ainda a parte do scheduler, os jogos que podem criar com tarefas coletivas, a parte dos notifications, e só vai depois ter qualquer coisazinha para o encarço de uma novidade da plataforma. Ok? Portanto, o que é que é a Azul Mobile Service? A Azul Mobile Service é uma plataforma de back-end para as vossas aplicações mobile, pretende ser uma coisa bastante geral, em que vocês possam fazer aplicações numa série de sistemas operativos, seja para o Windows 8, seja para o Windows Phone 8, seja para fazer aplicações para Android, iOS, o que for, podem fazer programação com PhoneGap, Visual Studio, por aí fora, portanto, é para ser o mais interoperável possível, ok? Portanto, isto é um sistema de back-end para aplicações mobile. Esta apresentação não vai ser sobre desenvolvimento mobile, ok? Mas vai ser sobre, vou fazer algum desenvolvimento mobile, ok? Vai ser sobre a Mobile Service, que é assim o sistema que está por trás para dar suporte às vossas aplicações de mobile, ok? O que é que o Azul Mobile Service tem? Portanto, como já estava em edito há pouco, portanto, tem módulos de autenticação, tem módulos para fazer data storage, scheduler, notificações, podem recolher server-side, e também tem depois uma parte mais ao lado, toda a parte de monitoria, de diagnóstico, log, né? E a parte de estabilidade, pode aplicar, fazer algumas configurações, da forma a escalar os vossos serviços de uma forma mais límica. Ok, vamos olhar para a parte de data storage. Vou começar por criar a parte da data storage. Data storage acerta sobre o SQL Azure, ok? Vocês têm acesso a uma instância, se quiserem, grátis, de SQL, com 100 megas, e a gestão dessas data storage é feita ou pelo portal da Azure, portal do SQL, inclusive, pelo manejo do estudo, tem uma API de rest, e também tem uma linha de comandos para aceder isto, ok? O endereço, quando cada vez que vocês criam uma tabela, há um endereço base, que é o nome do vosso mobile service, bata tables, e depois bata o número da tabela, e para se terem as tabelas, têm toda uma API de rest para fazer a gestão da tabela. Portanto, desta forma, vocês, se souberem falar deste, conseguem, por exemplo, comunicar com as vossas tabelas. Portanto, eu vou começar aqui pela demo, vou começar pela parte da data storage, ok? Pronto. E então, acendendo aqui ao portal do Azure, tenho aqui a área de mobile service. Neste momento, eu não tenho nenhum criado, vou criá-lo, e depois vamos criar o meu tabela. Então, é só chegar aqui, dizer para criar um mobile service, eu vou dar o meu nome, e eu te conto. Tá, tá bom. Tá, ah, é. Por favor, o limite. Deixe-me verificar se eu já vou. Estás a verificar alguma coisa, não? Sim, sim, sim. Estou tão triste de ser eu. Estás a ver se é possível. Dá-me só dois minutos, por favor. Ok. Posso ir, né? mais um novo avião, eu vou criar uma aplicação Windows 8, uma coisa muito simples, para fazer registro de eventos, vou ter uma tabela associada, uma tabela associada para fazer o registro de eventos, vou ativar também a autenticação contra o Facebook, ou seja, a pessoa para a partir de uma certa altura tem que se ligar, tem que só clicar com o conteúdo do Facebook para conseguir acessar os registros, vou criar também código do lado do servidor, vocês podem usar para estender alguma lógica do lado do servidor, fazer algumas valigações dos dados que são feitados e inseridos, e não tentar inserir no nível de genoma, então só tenho 2 ou 3 características, vou guardar, por exemplo, o utilizador que está a fazer a gestão, que está a criar um evento, vou criar também, vou criar também, estender API REST com métodos específicos para fazer a gestão, por exemplo, ter um método específico que vai fechar todos os eventos, por exemplo, vou também tentar criar um jogo que vai fazer uma tarefa de manutenção, melhorar para os eventos que já ocorreram, vão terminar tempo e também fechá-lo, por exemplo. No final, vou também ativar as notificações. . 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 Obrigado. 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 Vou chamar netpoint.dipdive. Ok. Vou dizer para criar a tal instância de SQL grátis, com 20 MB. Aqui ele está-me a pedir o nome da base de dados. Eu também ainda não tenho um servidor. Vou dizer que quero criar um servidor. Eu vou dar aqui o username do meu password. Ok, eu não vou configurar o cliente de settings da base. Vou colocar isto com os settings de software. Neste momento ele está a criar, isto é rápido, ele está a criar o mobile service. Ele está a criar toda a estrutura necessária para o nosso mobile service. Está a criar o servidor SQL. Está a criar a base de dados. Está a criar a base de dados. Está a criar toda a estrutura. O mobile service para sempre, como vocês vão ver, em Node.js, ou seja, toda a parte do server site que vocês programam, tem que ser em Node.js. Portanto, ele está a fazer o setup, o setup disto tudo. Ok. E assim que isto acabar, posso-vos mostrar e criar uma tabela, começar a criar a tabela para nós registarmos os nossos servidores. Já acabou de criar. Só uma coisa, aqui na parte de baixo eu tenho acesso às chaves que me permitem ligar a este mobile service. Tem a application type, ou seja, eu vou fornecer às aplicações que se ligam a este mobile service. E a master key é se eu quiser fazer um lugar e fazer mais acessos de admin, o que é preciso desta master key. Portanto, já lá vamos. Entrando aqui no tal mobile service, esta quick stop page vocês podem começar por aqui a brincar um bocadinho. e todos estes botões que têm aqui, o Windows Store, o Windows Phone Room e o que por aí fora, permitem-vos fazer o download de uma aplicação já pré-configurada para acederem a este próximo mobile service, pois já têm o URL do mobile service e também já têm a chave lá configurada, vocês já podem começar a brincar e seguir alguns tutoriais que existem. Esta apresentação está bastante interessante. Portanto, acedendo aqui ao meu dashboard, isto é um dashboard de medicina, acho que existem para as outras entidades do azul. Uma coisa muito importante é o meu URL do mobile service, portanto é isto para ser possível facilitar ao mobile service. E eu vou começar então por criar aqui a parte, vamos procurar todas estas coisas aqui por cima, vamos começar aqui pela data, vamos começar pelo storage, e eu vou começar por criar uma tabela. Eu vou dar o nome à tabela que é Event Item, isto é o nome da minha tabela para guardar os meus eventos, os meus eventos. Posso definir aqui as várias permissões para cada uma das operações permitidas na tabela de crudo, ok? Eu vou deixar isto com qualquer aplicação cliente que tenha a application key. O que é que é possível aqui? É possível abrir completamente o acesso, neste caso do insert, é possível abrir completamente com o everyone, portanto, a única coisa que a pessoa precisa é do URL, ou com a chave da aplicação, não é? Ou utilizadores autenticados, portanto, a partir do momento eu vou ativar aqui a autenticação, ou para Facebook, ou para software, qualquer que seja, se eu definir aqui só utilizadores autenticados, mas não basta só a chave. E depois parte de scripts e admins, é scripts internos, ou admins, portanto, é preciso fazer aquela master key. Eu vou deixar isto com a application key, e onde isto também está a criar a tabela. Ok? Se eu aceder à tabela, posso fazer o browser nos registros, eu tenho um botão nos registros de números, escrito já lá vamos, posso ver as colunas. Ok? Isto, vou ser sincero, a partir de ontem, à noite, eu experimentei, estou fazendo a venda, eu experimentei nos vários vídeos, desde ontem à noite, isto mudou. Ok? Não me perguntem porquê, mas o que é que mudou? Estou durante a semana toda a preparar e não sei o quê? A tabela era sempre criada com uma única coluna, que é o ID, do tipo inteiro. Ok? Não me perguntem porquê, isto, a partir do outro, passou a criar um ID do tipo string, e estas outras colunas. Ainda pensei que isto tivesse a ver com o nome da tabela, de ser singular ou plural. Às vezes eu criava com o ID, outras vezes com string. Bom, a minha demo não suporta isto. Eu vou apagar a tabela. Ok? Eu tenho que fazer isto de outra forma. Vou apagar a tabela. Como é que eu vou fazer isto? Vou... Deixem-me só. Vou ter que criar a tabela para o Benito Mantes. ... Experimenta o Windows P e vê se ele está enviado, porque como se este do PowerPoint... Onde é que está o deputador? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, já apareça? O que está acontecendo? Aqui está a acontecer? É que não? Ah, está, está, está. Então... Bom, eu tenho que fazer isto então por linha de comandos. Isto é uma das coisas que eu queria mostrar sobre este tema no final. Portanto, eu tenho que mostrar agora. Ok, pronto. Linha de Comandos Azul, tem a possibilidade de gerir o vosso Azul. Antes de fazer a gestão do Azul, eu vou ter que escrever aqui account download. Isto vai servir para eu fazer o download de um fechego que me vai permitir fazer a gestão. Portanto, isto que me vai permitir é que ele vai fazer o download deste subscription file, que é que eu tenho que importar a minha linha quando fala de gestão, porque ele vai começar a fazer a gestão. Portanto, Azul, account import, e tem que dar o endereço do subscription file. Portanto, acabei de importar aquele subscription file. Desde que a minha consola já está abritada a gerir a minha subscrição. Portanto, se eu chegar aqui e fizer account mobile, Desculpa, Azul, mobile. Então, isto é de todos os comentários que vocês podem fazer a vossa gestão de mobile settings. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui mais um mobile table create. Aliás, eu tenho isto. Eu vou puxá-lo. Eu estava a esperar isto acontecesse. Para que a tabela seja criada. Então, eu vou fazer o mobile table create. O nome do mobile service. O nome da tabela. E tenho aquele parâmetro de espectacular, que é o integer id, para me indicar para criar a tabela com um id integer. Mas, para que a tabela seja criada. E vou ter que ir ao portal só confirmar. Ok? Se eu chegar aqui, fazer o que preste, três vezes mais um bocadinho. Só confirmar. Ok, a tabela já cá está. Ok, mantém registros. E depois, se eu chegar aqui à coluna, à parte das colunas. Ok. Até era isto que acontecia sempre que eu criava a tabela. Depois que eu estou a poder preparar a publicação. E eu até andei. Isso vai acontecer. Ok? Embora que eu mexa melhor. Portanto, posso, novamente aqui na parte das premissões, voltar a alterar as premissões. Ok? Portanto, não vamos mexer mais disto. O que é que eu vou precisar? Portanto, preciso do endereço do mobile service. E preciso da minha chave. Eu vou copiar aqui a chave. Já copiado. Pronto. Entretanto, tenho aqui uma aplicação. Windows 8. que já preparei. Pronto. E como é que eu comunico? Está bom assim também. Que eu já tenho preparado, ok? Para fazer a apresentação. O que é que eu preciso para comunicar o mobile service? Pronto. Além das referências todas que tenho que adicionar, tenho este objeto, mobile service client, que é o proxy para o meu mobile service, tenho que definir o endereço, como está aqui. E tenho que definir a chave. Portanto, eu vou ter que alterar esta chave. Esta chave eu ainda não sei. Acabei de criar o meu serviço. Pronto. Neste momento tenho o meu proxy, tenho o meu código para quando eu assar isto. Eu vou guardar isto aqui numa propriedade estática desta classe. E depois tenho aqui a minha aplicação. Eu vou correr a aplicação. Já vamos ver o resto do código. Vou correr a aplicação só para vocês verem o que é que é a aplicação. Uma coisa muito simples. Eu tenho aqui o meu textbox que seria um evento. e deste lado aqui que vão aparecer todos os eventos que eu vou fazer. Vocês vão criar aqui um. Primeiro ponto deep dive, ok? E vão inserir. Portanto, ele já colocou com o azul. Fez a inserção. E mostram-me aqui. Se quiserem confirmar, se eu chegar aqui à parte dos dados, posso fazer browse. o nome do evento e uma propriedade full. O evento está cheio, está fechado, está fechado. É uma fleira apenas só. Para nós não vamos abrir o campo. Portanto, olhando para o código. Na parte da aplicação, o que é que eu tenho? Tenho aqui um proxy para a minha tabela. Ok? Este event table. O que eu faço é chegar a uma mobile service e pedir get table do event item. Este event item é a minha classe que tem o schema da tabela. Ok? Tenho o id, tenho o nome e tenho a tal play de full. Portanto, eu não tive neste momento que criar colunas nenhumas na tabela. Porque há uma configuração no azul. Há uma configuração no azul que me permite que este aqui é o dynamic schema. E não é o dynamic schema que é que eu não tenho que preocupar com a criação das colunas. Portanto, eu mando para lá aquele objecto do event item. E ele criou as colunas logo ao top of the box. Claro que isto em produção, convém desligar. E é para não haver qualquer pessoa que tenha a chave, tenha acesso à click. Conseguiria adicionar as colunas que quisesse. Ok? Portanto, tenho aqui este event table que faço um get table ao meu serviço. E é a partir deste event table que eu consigo aceder à tabela. Por exemplo, a parte de refrescar os eventos. Não é mais do que pegar na tal tabela, fazer um error. Tenho aqui uma função que estou a pedir apenas todos os eventos. que ainda não tenho a flag a true. Ivar diz-te nesta coleção. Esta coleção de eventos que está aqui, na prática, é o item source daquela list. À medida que eu vou dirigindo os eventos naqueles list items, eles vão operar-se automaticamente. Ok? O que é que eu tenho mais? Tenho aqui a parte de, por exemplo, do button new. Ou seja, quando eu clico no novo evento, aquilo que eu faço é criar um novo evento. Coloco lá o nome que está no... o texto que está na stack box e chamo-lhe um insert event. Isto não é mais do que, naquela tabela, chamar um insert assim e passar-lhe aquele objeto. Ok? Se este objeto tivesse mais propriedades, os mais comuns seriam adicionados. Ok? Mais coisas. Quando eu carrego na stack box, o que ele vai fazer é... vai fazer um update que vai colocar um evento com aquela flag full a true. Isto não é mais do que pegar um evento, colocar a flag a true e chamar o update event. O update event não é mais do que pegar naquela objecta tabela e chamar o update assim e passar-lhe aquele evento. Portanto, em termos de ser-chave, por favor, a Microsoft disponibiliza já esta API cliente, que encapsula todos os acessos. Ok? A API trata-lhe de passar a chave e por aí fora. Ok? Muito obrigado. Em relação, depois, por exemplo, como é... 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 Como é que funciona... Como é que funciona... Mostra a qualidade da class e por aí naquela classe, e por aí chamar o Escape, ele vai ser automáticamente adicionado... 我在 da tabela... Ok? podes, se quiseres, ir mesmo ao STL e começar a mexer no STL. Mas o que eu aconselho é, em desenvolvimento, ter o Dynamics Team aqui, então basta só acrescentar-se a propriedade de classe, por exemplo, e um texto de geopáculo. Queria-vos só mostrar que não é preciso uma API para fazer isto, claro que a ciência é muito mais fácil eu chegar aqui, por exemplo, na parte de fazer com a exata tabela, eu posso chegar aqui e fazer os APIs, posso fazer, por exemplo, skips, depois takes, se quiser fazer imaginação, por exemplo, isto é tudo muito bonito, fazer por aqui, mas também pode ser feito por processos, por processos desse, ok? Eu vou puxar só aqui uma aplicação, se não gostarmos até o posto. Isto é como se fosse um firmware, ok? O que eu vou fazer é aceder à tabela. o f2, já foi o f2 e eu vou fazer uma aplicação no PC, por enquanto eu vou fazer o f3, por exemplo, o f3, o f3, o f3, o f3 e o f3, o f4 e o f3, o f3, o f4, o f1, o f4, o f4 e o f4, o f4 e o f4, Já é este novo, esta nova chave, para ele já entrar a devolver os eventos. Eu posso brincar aqui, para fazer os eventos, que aquilo no fundo esteja falso. E este diz-me que tem 3, 2, 1, 0. Faz só uma coisa, consiga e joga no euro milhões. Se calhar é para compensar. Bom, o que eu fiz, coloquei lá o filtro a pedir todos os eventos que tenham a flag a false. Quando o carrê me senta, então não me devolve nada. Se eu... o vítulo está a tru, portanto ele devolve-me. Vocês podem brincar aqui para fazer guerras. Posso fazer potes, não sair, e por aí fora. Bom, continuando. Vamos então, deixe-me só recuperar aqui a apresentação. Portanto, o demo de dados neste momento terminou. Parte da autenticação. Estou? Parte da autenticação. O mobile service permite-vos vocês inserirem a autenticação contra o Google, contra Twitter, contra o Facebook e contra uma conta Microsoft. Eu vou fazer uma demo fazendo a autenticação contra o Facebook e mostrar-vos o que é que é preciso para configurar isso aqui. Portanto, o primeiro passo é chegar aqui à minha tabela de eventos e vou-lhe alterar as permissões. Ok? Eu vou chegar aqui e vou dizer para todas as operações de grupo que só utilizadores autenticados. Portanto, não é preciso só a chave, é preciso utilizadores autenticados. Então, eu vou mudar isto tudo. Apesar de não estar a fazer delitos, mas eu vou pôr tudo com utilizadores autenticados. Ok? Portanto, isto é o primeiro passo. Vocês podem ser mais finos e só usar uma das operações, se quiser, mas eu vou pôr todas. Portanto, o segundo passo é, aqui na parte de Identity, eu configurar os providers de identidade que estou a aceitar. Como eu estava a dizer, isto permite Microsoft Account, Facebook, Twitter e Google. Vou fazer para o Facebook, vocês depois encontram a documentação para fazer para as outras. Mas é sempre o seguinte. Vou aqui à parte de Developer de Facebook e vou criar uma nova app. Vou lhe dar o nome, net.deepdive. Isto não interessa, é só o meu nome. Portanto, vou colocar aqui um Security Check. Ok, vou continuar. Pronto. Aqui o que me interessa é esta app ID, que eu vou já copiar e configurar. E este app secret é a mesma coisa. Portanto, isto é o que faz com que eu consiga. Há mais configurações que eu tenho que fazer. Isto é a receita. Eu tenho que desligar o sandbox novo. E no caso desta aplicação, estamos a falar de um website com blog no Facebook. É a única coisa que esta aplicação precisa. E para isso eu tenho que dizer aqui qual é o URL. O URL é o URL do meu mobile service. Portanto, vou chegar a fazer aqui. Já faço aqui save. E vou copiar o meu dashboard. E vou copiar o endereço. Vou colocar aqui. Ok? Até já estava aqui. Pronto. E é só o que eu preciso. Ok? Este momento está configurado tanto o mobile service como a aplicação do Facebook. Pronto. Se eu agora chegar aqui e correr a minha aplicação, ele vai tentar fazer logo à cabeça um load dos eventos. Pronto. Aqui dá logo. Tem um Autoized. Ok? Tenho ali um catch. Eu consigo mostrar que a exceção foi uma exceção de questões de permissão. Dá uma Autoized. Pronto. E o que é que eu tenho que fazer então para colocar a minha aplicação a se autenticar contra o Facebook? Portanto, deixe-me só descomendar aqui algum código que eu já preparei. Tenho aqui este objeto, esta propriedade que é um mobile service user. Aqui que eu vou guardar a informação do meu user. Tenho aqui um método que é o que faz a parte da autenticação. Portanto, se o utilizador for nulo, a única coisa que eu tenho que fazer, e a chamada mais importante, é chegar aqui ao meu mobile service e fazer um login. É só chamar este login e passar aqui um numerado que é o provider. Ok? Portanto, se vocês forem ver, posso passar aqui vários e ele faz a autenticação de acordo. Ou vocês podem pôr a vossa aplicação a perguntar, quer fazer a autenticação contra o que conta? Por exemplo, depois mudam isto de infinito. Portanto, isto devolve-me o tal user que eu vou guardar e depois devolvo uma mensagem a dizer estou logado ou não consegui logar e chamo-me aqui um message dialog. Pronto. E vou fazer isto aqui quando entra a primeira vez na página, vou pedir a autenticação e só depois é que ele se refresca. Portanto, não preciso de mais nada. E agora, na prática, é aquela chamada ao login, assim, e recuperar o user. Já agora, este user que é devolvido não tem quase informação nenhuma. Isto tem um token e tem um user ID, que é uma coisa entregável. Se vocês precisarem de informação acerca do user, tenho que contactar o provider correspondente, não é? Utilizando a API no Facebook e tudo o que for. Mas isto, para já, é o suficiente e é isto que eu vou guardar. Portanto, vou pôr isto a correr. Portanto, só com uma linha de código, na prática, eu consigo fazer a autenticação. Portanto, ele já me está aqui a pedir a autenticação, porque assim que... Portanto, eu vou colocar aqui a autenticação no Facebook. Portanto, está aqui nas questões de segurança por causa do meu Facebook. Confio que estou assim que tivessem as minhas. Vou já na reunião. Ah, boa. Bem, textos a seguir aqui com o telefone. Não quero que veja uma... Verifique se o seu telefone tem bateria. Bem, vamos buscar aqui... Estou à espera da mensagem. Parece que só falta não ter rede. Não, bateria tem. Se calhar é melhor. Ressentou? Se calhar é melhor. No, eu não vou estar certo. Não sei qual é que acho. Mas o que se pode ser? É uma mensagem, não é uma mensagem. Estas são coisas, não é que eu tenho fotos de trás menores, mas tudo bem, coisas de gênero, mas acho que... Ok, acho que só faltam duas fotos. Até porque hoje era chato, ficava gravado, o pessoal estava em casa a ver... Não, isto por acaso são só fotos de amigos. Por acaso não são fotos de amigos. Ok, acho que estamos quase. Nós podemos conectar o serviço que precisamos agora. Veja sua netbook connection. É sério. É sério. Será que é desta? Ok, vou dizer que não quero lembrar. Portanto, estou logado. O tal user id que eu vos falei, que é altamente user friendly, é facebook.82 blá blá blá. Portanto, neste momento já estou logado. Ao menos não é um cuido. E vou inserir um novo evento. Só para confirmar, vamos aqui à parte dos dados. que está a ser agido. E pronto, tenho aqui um novo evento com a flag. Portanto, a autenticação é isto. Podemos brincar depois com outros providers, por exemplo. Mas, ficamos por aqui. Tens ideia se essa autenticação por baixo é ou alto? Ah, sim. Ok. Pronto, vamos passar para coisas mais hardcore. Não é que não tínhamos já tive algumas dificuldades. Mas, vamos continuar. Código server site. Como eu vos disse, está sendo em NodeGPS. Portanto, permite-vos utilizar a vasta biblioteca de móveis de NodeGPS que existem por aí. Já, já, a plataforma de uma vasta já traz alguns módulos que vocês podem, que podem usar. Pronto, e este código server site, como eu disse, pode interceptar aquelas operações de crudo na tabela. Portanto, são os chamados table scripts. Vão ver que a gente pode interceptar um insert, ou um reave, ou um delete a uma tabela e introduzir lógica adicional. Podemos, por exemplo, também fazer um acesso direto ao SQL. Existem módulos para isso. Eu consigo aceder diretamente ao SQL e fazer um select a uma tabela. Mesmo com um select as três que vão qualquer coisa, eu consigo chegar lá. A nível dos módulos que já estão disponibilizados na plataforma. O módulo de Azure, muito importante. Se eu quiser ligar aos meus outros serviços do Azure. Table storage, blobs, por aí fora. Request, query strings, utils. Tenho o send grid, se eu quiser entregar mails. Portanto, existem uma série de... Vou mostrar então aqui a parte do código server site. E o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui à minha tabela. Vou inserir aqui na tabela um script. Tá, um table script. E é possível eu colocar table scripts para cada uma das operações de grupo. Eu vou só brincar aqui com o insert. Portanto, eu tenho aqui este script que não faz nada a não ser mandar o pedido e escutar exatamente como ele está. Eu recebo um item. Na prática, isto é o objeto que eu vou tentar inserir. Recebo e confirmo a informação do utilizador que está logado. Se tivermos autenticação, este user não venha nulo. E o request, ok? Portanto, se eu quiser deixar isto passar sem fazer nada, só tenho que fazer o request executivo. E ele faz o que o request está a pedir para fazer o insert da tabela. Pronto, eu vou puxar só aqui a minha tabela. E vou mudar aqui a minha função de insert. Ok, pronto. O código é muito simples. Eu vou só fazer o check ao nome e não vou permitir que se insinam eventos com nomes curtos, com nomes cujo tamanho não seja inferior a 5 caracteres. Pronto, e aquilo que eu faço é, eu vou abortar o pedido. Para isso faço request.responde, passo ali um status code. Isto tudo está muito bem documentado. Este status code é um numerado que está disponível também. Bem request e digo que o nome do evento não pode ter 5 caracteres. Vou fazer ainda uma coisa mais interessante que é, portanto, se isto validar, eu entro aqui no else. Vou verificar se o utilizador não está, se o utilizador está autenticado. Se o utilizador está autenticado, eu vou adicionar ao meu item, portanto, vou adicionar ao meu evento uma propriedade chamada userId. E espete-lhe lá no userId. E a seguir, faço request e execute. Portanto, é uma parte que passa a execução do insert. Portanto, está-se mesmo a ver o que é que isto vai acontecer, não é? Eu vou fazer save do script e vou aqui à minha aplicação e vou introduzir. Vou tentar introduzir um evento só com 4 caracteres. Pronto. Aparece aqui o tal badrequest, o código que eu enviei e a mensagem do outro. Se eu tentar introduzir outro evento, portanto, já não vai bater na valuação. Vou inserir. Portanto, o evento foi inserido e, se formos a criar parte dos registros. Já tenho uma coluna nova, ok? Isto é a tal coisa que pode ser adicionada uma coluna, respondendo à tua pergunta, não? Pode ser uma adicionada a coluna também via serverSide, mas isto porque temos a parte do Dynamic Skin ligado. E ele guardou aqui o userId, ok? Portanto, vocês podem fazer toda uma lógica adicional a nível da inserção ou da leitura do registro. Eu podia alterar aqui o meu script que vai ler os eventos e garantir que só estava a ler eventos, por exemplo, que foram inseridos para mim. Só vou ler os registros assinidos para mim. Bastava só mudar a query que faz a parte do meu read. Deixo-me passar então aqui ao próximo tópico. Custom API. Isto possibilita vocês estenderem a API REST, que é fornecida pelas tabelas. Portanto, a partir do momento que vocês criam uma tabela, tem aqueles gets e pontos para fazer a gestão da tabela. Mas vocês podem querer estender isso e ter operações que não estejam agarradas a uma tabela. Portanto, isso não faz sentido. Para isso, definem que esta no país, onde podem criar uma operação, fazer relógio tradicional para buscar várias tabelas, e consumindo, geram relatório e fazem uma série de coisas. Também tem um endereço básico. Ao invés de ser tables, há de ser API e o nome da vossa API. E ainda vos permite que, para cada API que vocês criam, já vos mostro como, vocês podem implementar estes 5 métodos de HTTP, ok? Portanto. Vamos passar então aqui à demo. E o temos aqui na parte do server code, do server side. Vamos aqui então à API. E é aqui que a gente cria várias APIs. Vocês podem ter aqui as APIs que quiserem. Portanto, eu vou puxar aqui mais a minha tabela. Eu vou puxar isto. Eu vou criar aqui uma API para fechar os eventos. Para cada um daqueles métodos HTTP, eu também posso definir as várias permissões. Este aí dentro. Eu vou deixar isto para uma application. Ele está a criar. Ele a configurar. Ok. Já acabou. Pronto. Eu coloco aqui um exemplo. Do post e do get. Ok. Uma coisa que eu faço é um hello world. Ok. Eu vou. Eu vou substituir isto. Eu vou expor isto no post. Ok. E o que é que eu faço? A gente recebe um request e um response. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a minha tabela de eventos. Vou fazer uma query aos eventos. Todos aqueles que não estão fechados. E faço o vídeo. Pronto. Eu tenho aqui uma função de sucesso em que me passo aos resultados. Eu logo aqui a dizer que encontrei não sei quais eventos para fechar. E depois faço um forage em cada um deles. Faço o full. Embala true. E chamo o update para a tabela. Ok. Nada mais. E faço aqui um save. Pronto. Vou puxar aqui o meu post. Vou puxar aqui o meu post. Deixa eu só puxar o estado do bala. Pronto. E como eu vos disse. Tenho aqui API. Close events. Antes de chamar isto. Queria fechar um strato. Aqui a parte dos dados. Estão fechados. Portanto há um fechado. Então dois. Um fechado e dois abertos. Eu vou chegar aqui ao post. E fazer um. Eu já posso fazer um get. E vocês. Vêem que eu recebo ele agora. Isto é. A parte. Do script. Do get. Apenas. Este código está aqui. Ok. Se eu fizer um post. O. O meu request. Não vai ter body. Não está completamente vazio. Mas vocês podem colocar parâmetros. Este. Este API. Não recebe parâmetros. Ok. Eu vou fazer só o send. Pronto. Fechei todos os eventos. Se eu chegar agora aqui. A parte dos dados. Estão todos fechados. Estão todos fechados. Eu posso inclusive ir aqui à parte dos logs. Continha lá alguns logs. E aparecem aqui a parte. Encontrei dois eventos para fechar. Estavam fechados. E dois por fechado. Ok. Portanto. A nível do custom API. É isto. Vocês podem fazer. Muita coisa. Com. Estas custom APIs. E também tem de segurado. Poder. 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 Conseguem fazer a gestão das tabelas de scripts, tanto aqueles scripts que eu vos mostrei quando vocês manipulam, por exemplo, o insert e o link das tabelas. O custom API, os scripts de custom API que eu acabei de criar. E a scheduler, scripts de scheduler, já lá vamos. E a parte de shared scripts. Pronto, shared scripts, vou-vos mostrar, e vou-vos mostrar tudo integrado. Na parte são, é o sítio onde vocês colocam o código que podem reutilizar a vossa aplicação. Esses scripts depois são acendidos pelos scripts das tabelas, pelos scripts do scheduler, pelos custom APIs. Vamos passar aqui à demo. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, tenho que ativar o source control e ser feito aqui no dashboard, tenho aqui este link para setup source control. Isto ainda está em preview, mas tem funcionado bem. Ele está a configurar o source control, isto também costuma ser rápido. Depois de ele configurar aquilo que eu preciso, é só que ele me devolva qual é o adresse do meu repositório. Ele faz-me logo, redireciona-me logo aqui para a parte da configuração e tenho aqui o meu URL e vou copiá-lo. Ok? Depois, tenho aqui uma pasta, vou-vos mostrar, que está completamente vazia no meu portátil, e vou chegar aqui e vou puxar as coisas. Vou fazer um bitclone e vou passar o adresse. Não era para aqui. . 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 que eu tenho. Pronto, já tenho aqui, puxou aqui, né, ponto, deep dive, por aí fora, eu vou só puxar isto aqui. Pronto, o que é que eu tenho aqui? Eu abro aqui o meu serviço, tenho aqui a parte dos scripts das tabelas, se vocês verificarem aqui, eu tenho o meu invent item insert, coloquei o código que eu coloquei lá há bocado, posso alterar e enviá-lo para o servidor. Tenho aqui este JSON que me define as permissões, ok, eu também posso alterar as permissões se eu quiser aqui. A parte da API também existe aqui, o Close Events, eu também tenho aqui o código que vocês verificaram, que eu escrevi há pouco. A parte do Scheduler está vazia, já lá há anos, e a parte do Share de Scripts, que aparecem aqui, também está vazia. A parte do Share de Scripts, a única parte que vocês têm de fazer o Share de Scripts, é por aqui. O portal do Azure, não se permite ainda não dar nenhuma interface para vocês colocarem o Share de Scripts, portanto eu vou ter que o fazer aqui. Eu vou criar aqui um novo fecheiro, e vou aqui, desculpe, eu vou aqui à minha cábula. E vou colocar aqui uma função altamente complexa, e vou gravar isto fecheiro, com dateUtil.j3. Ok? Pronto. Este meu Share de Scripts, este meu módulo de dateUtil, expõe uma função chamada getDate, que é uma coisa altamente complexa que faz, é envolver-me a data à porta. Ok? E para isso, eu faço acesso, faço uso de uma biblioteca, que é o Loma, não sei se toda a gente conhece ou não, que é o Loma, que é uma biblioteca para fazer a gestão de datas na JavaScript. Isto é muito útil para mim. Pode ser usada com o Node, com o Browser, fazer parts de datas, getDats, sets, entende? Torna a manipulação de datas bastante, bastante útil. Pronto. E para ir buscar a data atual, é uma cena altamente complexa, eu vou usar o Moment. Pronto. Ainda não tenho o Moment carregado no Mova Service, ok? Portanto, eu posso chegar aqui, cd-dive, cd-service, vou pegar aqui as minhas coisas, e posso fazer uso do Package Manager, no Stall, e vou buscar o meu Loma. Pronto. Ele liga-se ao Repositório, e já tenho aqui os meus Node Models, e tenho um Moment. Pronto. E para partir deste momento, quando eu fizer este Required Moment, eu já consigo aceder, já consigo aceder ao Moment. Vou fazer também de uma coisa interessante, que é, eu disse-vos que podia usar este shared script nos outros scripts, vou chegar aqui à minha tabela, na parte do Event Item, e vou meter um bocadinho de código. aqui, antes de executar. O que é que estou a fazer? Portanto, isto é a instrução para ir buscar o meu módulo altamente complexo para envolver a data. de inserção. E vou chegar ao meu Item, vou chegar ao meu Event, e vou adicionar mais uma clima, chamada Insert Date, ou a data de inserção. Ok? Portanto, isto ainda está tudo aqui na minha máquina. Portanto, vou ter que tomar aqui umas cruzes para trás. Ok? Tenho que fazer um Git Add, das coisas todas que eu adicionei. Tem que ser este momento. Portanto, estou a adicionar tudo. Tenho que fazer o commit. Finalmente, tenho que colocar um comentário. Adicionei, normalmente, e insert script. E, finalmente, já percebi a tua pergunta porque é que, tem que fazer um Git push. Ok? A partir deste momento, ele vai enviar as coisas todas para o servidor. Esperamos que seja um problema. Seria apenas mais um. Pão. Ok? Portanto, já inseri tudo no servidor. Vamos confirmar. Ok? A parte do shared script, como eu vos disse, não consigo ver. aqui no portal. Mas, posso chegar aqui ao meu script do Event Item, do Insert. E verificar estas linhas de código que eu acabei por introduzir. Pronto, e vamos experimentar. Vou chegar aqui à minha aplicação e vou inserir mais um evento. Pronto, e vou esperar. As condições vão se aproximar. Não vão criar automáticos. Ok? Qual é que é a pergunta? Desculpa. O que é que é que atrás me disse? A pergunta era, aquela parte do dynamic schema, eu não criei a clima nenhuma. Eu, no meu código, meti lá uma oportunidade naquele objeto de JavaScript. Fiz um insert e ele trata de adicionar a clima e por aí fora. A pergunta era, se dava para ser mais... Para ser mais fino e permitir que o dynamic schema fosse só para alguns utilizadores, ou dos dois que tenham o master key ou por aí fora. Portanto, tem aquele on e off e é aqui. Eu vou só... Para ter mais a primeira vez, porque tenho que criar a tabela e o por aí fora, supostamente os outros não. Para ter mais... No UI? Faz uma operação fora de UI. Depois tens que buscar. Na UI? Na UI do UO? Sim, 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 sim. Depois tens que buscar... Tens que buscar depois a informação, onde se quiseres, no UI, depois tens que buscar. Pronto, adicionei mais uns quantos, se chegarmos aqui à parte de Browse, já tenho aqui o User ID, tenho um tal de CertDate com as colunas, temos só fazer aqui um check, então vamos passar aqui a outra parte, Scheduler, isto na prática são jobs, vocês podem colocar por a correr, com lógica repetitiva, tarefas de meditação, qualquer coisa, podem criar um agendamento ao nível de horas, minutos, dias e meses, ou podem inclusive não colocar agendamento de número e dar um script que vocês chegam lá e desenharem, portanto é a pedido. Eu vou criar isso e vou fazer o seguinte, que é, vou fazer aqui a cópia deste código espetacular, vou à parte do Scheduler, também está em preview, mas até agora tem funcionado, não sei como é que eu chamo isto, todos os eventos. Isto também vai fechar os eventos, eu vou para pôr isto ao medimento, que é para não estar aqui à espera, e depois peço para ele correr, quando lhe interessar. Está só criar a estrutura, pronto, isto também mais uma vez, se eu fizesse o pôr na parte do medimento, do repositório, já viria a aparecer este coisa. Tenho aqui a parte da configuração, novamente a parte do Scheduler, minutos, horas, dias e meses, eu vou deixar isto on-demand, e vou colocar aqui a parte do script. Vou fechar isto e vou fazer paste. Pronto. O que é que isto faz? Novamente, eu consigo aceder aqui à minha biblioteca do Moment, consigo ir buscar a data atual, vou à minha configuração do Mawa Service, vou à parte da app settings e vou lá buscar estas minhas settings, já as vou criar. Estas settings é o quê? Já agora, este script que eu faço é olhar para a base de dados, para aquela tabela, e os eventos que foram inseridos a 6 dias, ele fecha-vos. Pronto. E para isso, eu controlo isto com estas duas variáveis, em que o valor diz-me um valor, 10, por exemplo, e a dimensão diz-me dias. Ou seja, eu posso fechá-los só para brincarmos aqui um pouquinho também para configuração. Portanto, isto já vos mostro que, se eu fizer 10 dias, ele não vai fechar nada. Depois eu diminuo aqui o tempo e ele vai fechar. Pronto. Vou buscar essa informação à configuração, faço o log e pronto. Depois é sempre a mesma coisa. Vou buscar a tabela, vou buscar todos aqueles que estão fechados, depois no meu read, logo aqui, encontrei estes eventos para validar. Para cada um deles, vou buscar o insert date, calculo a diferença, em dias, meses, segundos, ou folhos, pode ser configurado. E depois, se o teu passar a tal diferença, marco o evento com o true e chamo o table. Ok? Portanto, eu vou fazer save. E vou ter que criar aqui... Aqui, ele já fechou. Portanto, vou aqui à parte da configuração. Há aqui em baixo as app settings. Eu vou criar uma. Eu vou dizer, por exemplo, 10. E vou criar a outra. Que é da dimensão. E vou dizer, e diz. Isto é por causa da app. No momento, é assim que eu calculo as diferenças. Ok? Pronto, e vou... Eu vou gravar. Yes? Portanto, está gravado. Posso chegar... Posso chegar aqui à parte do job que eu criei. E mandar correr uma vez. Vamos olhar para os logs. Pronto. Ele diz que... Vai procurar eventos que tenham 10 dias. Encontrou 3 eventos para validar. O mesmo deles tem mais do que 10 dias. Portanto, não fechou nada. Se agora quiser brincar um bocadinho com isto, deixa eu chegar aqui e dizer... Vou deixar os eventos que foram criados há um minuto atrás. Mudo a configuração. Ok? E mando correr novamente o script. Portanto, isto é bom para tarefas de alimentação. Enviar imóveis. O que quiserem. Vou verificar aqui os meus logs. Pronto. E ele tem aqui. Ok? Vou fechar os eventos com 1 minuto. Encontrei 3. O evento de 4 tem 6 minutos. Vou fechá-lo. Se for aqui à parte dos dados. Estes 3 registros que tiveram a flag, a false, que saem. Ok? Portanto, mais uma funcionalidade. Ok? Portanto, vamos passar então agora à parte das notificações. Ok? O dispositivo que vocês estejam a programar. Vocês têm que usar uma destas 3, ou as 3 inclusive, não me interessa. Dos vários serviços de notificações que disponibilizam. O Windows Notification Service, ou as APIs do Google, ou a parte da Apple. Eu vou focar nas notificações de serviços. Portanto, vou pôr aqui a minha aplicação a receber notificações. Quando forem inseridos nos eventos. Pronto. Como é que isto é feito? Há aqui um passo inicial que é de setup. Eu tenho que fazer o setup da minha aplicação cliente. Tenho que fazer o setup do push provider. Portanto, eu vou fazer na parte do meu Windows Notification Service. E há também o setup do Azure Mobile Service. Pronto. Depois do resto, já lá vamos. Não vou fazer isso. Ok? Para isso, deixei-me só buscar aqui a minha cábula. Tenho que fazer aqui. Vou gravar um lado com a outra. Outra vez. Sim, mas o problema é que aquela página da Microsoft com a Opera, não se portava muito bem. Despeito a ligar a outra, eu acho que, por favor. Ligar é? Ah, por favor. Essa é a impressão que já deve funcionar. Tenho que montar o limite. Ok. Ok. Aqui já funciona. Deixa-me ir até lá para o Explorer, porque a página se fala muito bem. Ok. O Opera. Ok. Eu vou ligar com a minha conta. De developer. Esta é uma conta de developer da App Store. Pronto. Pronto. O que que eu vou fazer? Tenho que criar uma App. Vou te chamar. Vou te chamar. Metro. DeepDive. Isto é só um nome. Vou reservar esse nome. Vou fazer aqui o reset desse nome. E faço save. Ok. Vou também. Tenho que ir à minha aplicação. Por Enter. Estou a fazer o setup das três coisas. Tenho que ir aqui à minha aplicação por Enter. E aqui no meu projeto. Tenho aqui a parte da Store. E tenho que associar esta App com a Store. E preciso daquela App que eu reservei e aquele nome que eu reservei. Estou a fazer o sign in. Para o Google Store. Ainda vou ter que receber mais códigos. Deixa eu ver se isto funciona ou não. Aqui sim. Ok. Receber um código. Deixa eu ver se isto funciona ou não. É. E se isto está rápido. Só tem o nome. Ixi. Vou fazer um post. Isto. A gente quase. É. Que isso é. Ok, portanto, tal nome da app que eu reservei, eu vou dizer que é esta que eu quero e aqui há alguns dados que eu vou associar, portanto, também já configurei a minha app na Store. Há mais algumas coisas que tem que se fazer na app, mas já lá há muitas. Ok, bom, a nível aqui, depois de configurar o mobile service, eu tenho que ir aqui à parte dos services, há aqui a parte do Windows Notification Service, portanto, tenho aqui este link e tenho que configurar, portanto, se eu quero caminhar pelos notifications, tenho que tratar aqui da autenticação do meu service e preciso deste package ID, vou ao meu mobile local service, vou à parte de push, portanto, aqui tenho a parte, nunca sabia o que é isto, aqui tenho a parte de configuração de push notifications para Windows, Apple e Google, pronto, eu tenho aqui o meu package, tenho que voltar aqui e copiar o meu secret, tirar o espaço e fazer safe. Pronto, neste momento estão todos os players configurados, ok? Coisas importantes, aqui só algumas doenças, no WebManifest eu tenho que ter aqui a parte Notifications para o Toast Tapable, que é para eu poder receber toast, ok? A minha parte importante, e agora vou chegar aqui ao código e o que é que eu vou fazer? Fazer com que a aplicação, quando se liga, vai inserir um registro, uma tabela nova que vamos criar, vai inserir nessa tabela, vai chamar de Registrations, onde eu vou criar a indicação que a minha aplicação quer receber notificações, ok? Porque, voltando aqui só ao diagrama, é esta parte aqui das que estamos a falar, ou seja, a app vai enviar um token, vai enviar um URL, avisa-a, este é o meu canal, é aqui, se alguém quiser comunicar comigo, vai ter que enviar notificações. E a notificação é sempre disputada pelo mobile service, ou seja, a código corre do lado do mobile service, seja num table script, seja num scheduler, seja o que for, e é iniciada pelo mobile service. O mobile service vai, neste caso, desta aplicação que estamos aqui a fazer, vai à tabela, vê, olha, quais são as aplicações que querem receber notificações, e depois chama a API, quer dizer, envia uma toast, ok? E depois o push para o mobile, neste caso, o notification service, faz o que querem fazer e envia a notificação. Então, para isso eu vou precisar de uma tabela, ok? A tabela é essa, que vai ter este schema, não é nada de mais, ok? A tabela registrations vai ter um ID, e vai ter um handle. O handle depois já vos mostro, mas basicamente é o meu identificador da aplicação, pelo canal, pelo qual eu vou conseguir comunicar com a aplicação, ok? Pronto, vou incluir isto. Aqui, a nível da minha classe app, vou descomentar isto. Vou ter o meu channel de notificações. Vou descomentar a parte que faz o trabalho todo, que é a parte em que eu peço ao meu channel manager para me criar um canal. Depois de eu ter esse canal, aquilo que eu faço é semelhante àquilo que fazia com a tabela dos eventos, que é pedir a tabela das registrations, fazer uma new registration e passar-lhe o meu canal, ok? Botar o handle e fazer um reset, ok? Assim que a aplicação arranca, vai fazer isto e vai-se registar. Deixem-me só descomentar aqui a parte em que a aplicação arranca. Vou também, só por uma questão de ele não estar... O handle é sempre o mesmo e sempre que arranca a aplicação ele tenta criar um registro da tabela. Eu vou fazer, vou criar essa tabela. Registrations. Não vou mexer as provocações. Vou colocar só um boquinho do script no insert, que é para sempre que ele recebe um pedido para colocar lá um handle. Ele verifica se o handle já lá está ou não é um insert, se não é um insert só uma única vez. É porque o handle é sempre o mesmo, a aplicação está sempre que arranca e podia inserir mais do que um registro. E depois o que eu faço é fazer o get à tabela, vai ver se já existe aquele angle e depois faz o insert do channel, se não isto. Vou fazer aqui o save. Se eu agora correr a aplicação, ele vai ligar. Nesta fase ele já fez o registro. Eu tinha feito isto só depois de autenticado. Se eu for aqui ao browser. Pronto, ele já inseriu aqui. Isto é um item. E lá está, a tabela foi criada como um big string. E o que interessa é este handle. Este handle está aqui. Pronto. Nada mais. O que é que eu vou fazer assim? Como eu vos disse, a notificação é disputada sempre pelo mobile service. Agora vocês decidem quando é que querem disputar a notificação. Eu vou pôr aqui código para disputar a notificação quando for inserido no evento. Neste caso é uma coisa um bocado estúpida porque sou eu que pode inserir o evento na aplicação e depois recebo a notificação. Mas isto podia ser outra coisa qualquer, é inserir o evento e depois eu recebo a notificação nesta minha aplicação. Mas é para mantermos tudo aqui, não complicarmos. Portanto, o que eu vou fazer é, vou alterar, vou colocar código para enviar a notificação. E vou meter esse código no Asia, na parte da tabela dos eventos. No script de insert, ok? Este. Eu vou meter aqui o código de send notification, este send notification recebe o item, este item é o evento. Eu vou à minha tabela de registrations. Aqui estou a fazer uma coisa cega que é, vou ler a tabela toda, vou ver quem é que está lá registrado para receber notificações. Neste momento é só esta a minha aplicação. Portanto, vou ler a tabela cegamente e depois para cada um dos registros, eu tenho esta API de push, e uma das notificações de service. Se isto fosse para mandar uma notificação para iOS ou para iOS, tínhamos que chamar outra API. Neste caso, vocês têm que ter uma lógica diferente, não é? Quando o utilizador, tanto quando a aplicação arranca e envia o channel, eventualmente também teria que enviar que dispositivo é que é, que é para ter vocês aqui saberem que tipo de notificação é que têm que enviar. Faço um sendToast e passo o item name, ou seja, passo o nome do instrumento. Ok? Pronto. Isto é o código para enviar as notificações. E o que eu vou fazer é, aqui na minha parte do script que faz o nome do insert, vou chamar o sendNotifications e passo o item. Ok? Agora vamos revisar as notificações. Ok? Successful. Portanto, eu vou... Espera aí... Já me perdi. Ok? Para chegar aqui, vou fazer um login. Espero que eu não peça mais fotos e números de telefone. Vou fazer um login. Certo? Jei tira o login. Eu não quero mudar. Não percebi isso que não tinha falado. E o que é que eu queria fazer? Ah, já sabe. Quero estaria um novo evento. Acho que podemos ficar por aqui. Já acabou também. Mas também não tenho muito mais para mostrar, o tempo que me sobrava eventualmente era para mostrar a parte das command line tools, coisa que eu vim para mostrar no início, por causa daquele problema da criação da tabela, que quando eu perceber depois diz o que vai acontecer. Não sei se tem mais perguntas. É sim, há custos, há uma parte de grátis, portanto há limites que são grátis que todos que tens acesso, portanto não pagas mais por isso. A nível de pagas por API call, também por cada chamada que fazes da API, também pagas. Isso é que às vezes tens de ter algum cuidado na forma como fazes insert, por exemplo. Ou seja, se tiveres tabelas relacionadas pai e filhos, por exemplo. Se fizeres um insert do pai e dos filhos todos, com várias chamadas, em relação de um para mim, se fizesse uma chamada para o pai e 10 chamadas para os filhos, vais pagar 11 chamadas. Tens o outro lado da moeda, que é pôr tudo num método único, faz apenas uma chamada. Então, o payload é maior, só pagas de uma API call, mas o payload é maior, mas se pagas a um ou a outro, se a aplicação não está lançada, ele não recebe um preço. Posso investigar um bocado sobre isso, mas eu não sei se eu tenho capacidade no telefone. Isso depois também pode prender um bocado. A aplicação não está ligada. Portanto, ele manda, chama-as o código para fazer o send-toast, comuniques, neste caso, com o Windows Notification Service, e lá está, aqui pode haver diferenças de push-provadas no Windows Notification Service, pode suportar ou não, não sei, fácil de tentar perceber isso. Depois, quando a aplicação se liga, ele receber a notificação ou não. Mas depois não o recebes, só quando a aplicação... Ah, mas isso também depende um bocado das notificações. do Windows Notification Service, ok? Esta notificação é uma notificação para a aplicação, por exemplo. A nível de aplicações do Windows 8, tu tens... podes, por exemplo, definir estes tiles e recebes notificações nestes tiles, ok? Depende um bocado da notificação que tu queres. Neste caso, então, eu vou fazer aquela notificação que é específica para aparecer no Windows Notification Service, mas quantos notificações tem para este tiles e por exemplo. Eu fiz as duas coisas. A minha pergunta, como é que funcionam as transições? Há algum modo de aplicação das transições entre as portugueses e as portugueses e as portugueses e as portugueses e as portugueses? Sim, boa pergunta, não te sei responder, vou investigar, mas daquilo que eu li, não tenho aqui o conceito de ambientes, ok? Não tenho aqui o conceito de ambientes e conseguir... Os ambientes, se me permites, se isto funciona como funciona a maior parte das integrações, o que ali é dado é um endpoint, por assim dizer, é um repositório remoto de Git, então o que tu farias serias, tipo, outro repositório qualquer, imagina, podias ter dois mobile services que são idênticos no código em que tu quando fazes push para um é o teu ambiente...